E aí galera, beleza? Aqui é o Tomate, hoje está acontecendo mais um vídeo aqui pra vocês e eu acho que esse efeito é entre o mais alto que eu já fiz na minha vida. E hoje galera, estamos acontecendo o segundo episódio, eita, que que é isso? Que é isso? Já, pera, deixa eu ver se eu já estou gravando. Já. Tô. Tô gravando. Então galera, é, você que é o machadinho do demônio, pra quem não sabe. E o segundo episódio de nossa série de, peraí, Hardcore com o Leap, eu acho que é esse nome. E galera, agora que tá valendo o PVP, então vamos já fechar isso aqui pro Leap, não vem aqui matar nós que ele tá fuar. Sim galera, o Leap tá fuar, ele é muito apressado com isso, rápido, quer dizer. Galera, o Leap e o Leap, eu acho que ele só tá fuar, praticamente não é mais nada. E ó, pro Leap poder não vir aqui roubar a gente, fazer essas coisas assim, fazer meio que entre aspas um esconderijo pra gente. Tipo, fazer tocha, pra ela ficar escura pra vocês, né. Vai aqui, opa. Eu tô meio lerdo no, em craftar, mas de boa, né galera. Não sei que vocês entendem o meu caso. É, tá meio escuro aqui por enquanto, mas de boa, se liga. Vai ter um buraco no chão. Calma agora, vai vir. Oxi. Calma aí que vai vir um buraco, daqui a pouco, vai, vai vir. Ô saco. O Leap não pode saber onde que eu tô, galera. Acho que ele passou 300 mil vezes aqui perto, mas ele ainda não sabe onde que eu tô. Então será uma... aqui. Ah, eu só peguei picareta de madeira. Olha só um jumento. Eu vou make Leap Craft. Galera, se vocês não me verem com essa skin aqui, ó. Vou tá com cara de um cara loiro. Também, eu também sou eu. E eu tô vendo as picareta de pedra. Vocês podem estar se preocupando. Tomate, cadê as suas picareta de pedra? Como tá minerando, galera? Eu ia deixar no speed, eu morri sufocado. Pode me chamar de novo por isso. Vai, não foi na culpa. Boa tomate. Cadê os gravetos nessa hora? Ah, essa madeira aqui, por enquanto, vai ser inútil. O Leap, se eu for aquele Dextor bugadão. Ah, já volto, galera. Pronto, galera. Voltei. O servidor fechou. O Leap tava com muito lag pra ele. Aí ele teve que fechar. E galera, o Leap está full sopa. Mano, tipo, eu vi umas roupas na mão dele. E além disso, tô ferrado. Ele está... Ah, eu tô seco o boquinho. Vou ter que achar minha casa. Onde que é minha casa? Cadê minha casa? Cadê... Minha casa? Esse terceiro já tava no server, já. Ah, galera. Se eu perdi minha casa, eu tô com muita raiva. Mais palponte. Não. Acho que aqui eu vou marcar mais palponte. Ai, uma adulta. Eu tenho que recomeçar quase tudo de novo. Queimar isso aqui. Ai, caraca. Ai, 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 ai. Merda, 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 cabeluda. Eita, grama, pena. E frango. Nossa senhora, rapaz. Galinha ali. Pegando essa flor, né? Essa flor é marota. Eita, tá... Tô rodando a 25 FPS. Cês tão vendo aí. É, não tô rodando muito bom em FPS aqui, mas tudo bem. Tá pro gasto. Vou até tomar assim. Valeu. 42. Nossa, tô com menos. Tô ali um pouco longe da minha casa, né, galera? Olha, vaca. Quanto mais comida, melhor. Olha, paraíso. Tchumbador. Quê? Tchumbador de vacas. Ah, tá. Tchumbador. Sou tchumbador, galera. Eu tchumbo todo mundo. Tchumbo sem dó. Vem aqui. Vem aqui, cê também. Vem aqui. Eu vim uma galinha pra cá. Você não vai fugir de mim, não. Volta aqui, rapaz. Vou deixar o seu brilho. Vai ser legal sobrevivente. Tô com fome, sabe? Sabe aquela fome, aquela fome, daquela fome? Tô com isso. Vamos matar ela queimada. Ou desgraça. Isso. Agora ele matou. Isso, corre mesmo. Vai lá pros itens. Agora, galera, ó. É muito fácil, ó. Volta aqui. Tá bom. Você preferiu morrer assim. Ela que preferiu morrer assim, galera. Ela podia muito bem morrer queimada, que era mais sofrido. Aí que eles morreram logo do jeito que ele sofria menos. Oitenta e três senhas, corte. Então, vamos lá. Oitenta e três. Pra cá tá certo. Vem aqui. Eu vejo que o cara tem uma cama. Nossa senhora. Olha quanta comida, galera. Nossa. Vem aqui. Vão tanto. Ela não já tem a clica desgraçada pra matar esses bichos. Oitenta e três, oitenta e três. Calma. E ele? Por causa da oitenta e três, sem... Não fica longe dele. Isso sim. Minha nova casa vai ser... Nem casa eu vou ter. Uma casinha improvisada. Galera, esse vidro tá divisório do mapa. Tipo, não pode ir pra fora. Olha só pra... Fora da lenda, galera. Eu tô aqui. Acho que é aqui que eu vou ficar. Não, ali naquela água. Aqui, ó. Ficou aqui, galera. Aí, vocês vão perguntar tomate. Mas por que aqui? Porque isso vai se mudar. Por que, galera? O lipe não sabe onde fica aqui. Então... Deixa eu tentar tirar as coisas. Ih, tirei. Tirei as coisas. Meu Deus do céu. Quanto item. Tem que dizer que eu tenho madeira pra fazer baú. Não tenho pedra. Fazer fornalho. Ai, ai. Você é louco. Vamos guardar isso. Cadê o carbo? Vamos colocar agora aqui. Frango. Carbo. Nossa, galera. Esse lipe saudade que eu tô, velho. Eu mato ele. Como é que ele vai saber disso? Eu nem tô forçou pra nada pra ele poder querer matar. Porque ele já tomou o segundo episódio. Mas sei que ele tá me matando. Olha bem. Eu tô com esquema, coisa que ele não tá. Eu vou querer catar mais coisa. Mas pra frente, talvez, ele pode catar uma... Fazer poção, essas coisas. Pronto. Pronto. Que susto. Eu pensei que ele tá bonito. Nossa, não. Não dá pra ficar andando aqui, não. Aí. Boa, garoto. Boa, garoto. Agora que eu sou bom, garoto. Com o boquinha. Minha linda. Ah, ia fazer baú. Esqueci. Será que eu tava fazendo comadela diferente? Eita. Por essa eu não esperava. Acho que sou na cabeça do mundo que não sabia. Ah. Ah, caramba. Bom. Vai, vai, vai. Vai tudo, vai tudo, vai tudo, vai tudo. Não precisa guardar muita coisa, não. Porque a gente vai ser Mickey Nômade. A gente não pode ter casa certeira. Vou pegar só esse. Cadê? Esse aqui. Esse, esse. Ah, não. Já apagou. Vamos que eles precisaram pra ler. Não, tá bom. Tá de noite, galera. Uma ovelha ali vem aqui que eu quero... Hoje eu quero dormir. Vai, nós, ovelha. Vai. A gente quer ficar ziquinha. Então vamos... Então vamos matar o Lipe. E logo o Lipe é o cara que é muito bom no BVP. Ele deve ter se aproveitado que eu sou meio... Eu sou mais ou menos. Deve ter me dito. Ixi, vou com... Que ele era... O Lipe que me convidou pra fazer a série. Ele falou, vou com... Vou convidar logo o Tomate pra fazer essa série aí comigo. Pra ver se ele se ferra que ele não é tão bom a ser do BVP. Peraí. Tem pedra ainda? Tem? Pera, pedra. Pra poder... Cascar isso aqui? Não é tanto, só. Cascar isso serve por enquanto como bloco. E talvez ele possa ter lutado ouvindo o que eu tô falando, né? Ele tá na calma. Ele tá gravando. Olha, ele tá na calma, não. Ele tá... Bom, eu tô me assustando com coisa muito... Muito mais a ver. Agora vamos fazer aqui as nossas sopas. Eu sei que nós estamos full sopa, mas... É o que tem. Por... Olha, o Lipe. Ele bem que eu tô fazendo essa série, hein, galera. Ih, cadê as lãs? Eu tô fazendo essa série. Eu tô fazendo essa série. Oh, cama boa. Ai, tá. Ah, ficou sempre bugado. Ele deve estar dormindo. Será que ele tá? Dome desgraça. Olha só, minha cara de morto. Ah, que pobre. Não tem nenhuma cama. Onde você tá morando? Olha só. Galera, a missão para o nosso meio que novo dia vai ser... Pera. Nossa missão... Pera aí Não Calma aí, galera Tô procurando... Eu ia pegar alguma coisa Eu te acertei Isso aqui Vai se captar a flor Ih, eu não quero achar o Lipe Onde você tá morando? Sei lá Ah, galera Ele não pode descobrir, não Galera, pelo jeito Ele vai querer ir atrás de mim Mas quando eu ficar com sopa Ele vai sofrer Ele vai sofrer Pensou mesmo que tem uma flor Em cima de uma árvore Ah, não É só a boca dessa galinha É bom, galera Que fica em cima das árvores Eu vou ver se o Lipe tá perto Aqui, ó Por enquanto ele não tá perto Hum, tô vendo aí Deixa eu dar barra spawn point Aqui Vai spawn point Ó Pronto, só isso Ah, é, Carol Ah Ele deve ter visto que eu dei spawn point Ai, esqueleto, filho da política Não tem um esqueleto, velho Ai, caramba, logo três Isso é louco Sai daqui, sai daqui, sai daqui Isso é louco Tomando sopa pra matar molde, não Tá meio que se leve Meu Deus do céu Tô parecendo um pouco espinho Eu tô acostumado Eu vou tomar Tô logo matando a mão Pensando que eu morresse É louco Ficando logo com o isqueiro na mão O Lipe Ele vai querer vir atrás de mim Que deve ter visto minhas cores Que eu tenho barra spawn point E eu quero dar a dica pra ele onde que eu tô não Ali foi Vamos procurar ele, galera Eu vou atrás dele, isso sim Ai Galera Agora é a hora da nossa primeira treta Eu acho Isso é louco Ah, não Vamos tretar Vamos tretar Ah, não Tá sacanagem Tá de rasca Ah, não Ah, velho Ah, fui, galera Perdi tudo Não Não, mano Se ele for no meu Deve ter não ver os itens Devolve Ladrão Devolve Isso O filho da mamãe Tomate Perdeu Ah, galera Ele Se desmotor Skype Tomate Tá bravo Lógico Tava muito lagado Não consigo pegar os itens Sua merda Sua trouxa Porque você me matou Tomate Tomate Tá bravo Lógico Você tá gravando Cadê meus itens? Você pegou Tomate Me responde Não me bate Eu quero achar meus itens Dá meus itens Dá meus itens Galera Eu vou me despedir da série Porque eu ganhei Ganhar já não Já, Tomate Já volto Voltei Tomate, vem aqui Eu quero meus itens Senão você morre Tomate Como você se sentiu perdendo? Já tô gravando Tomate Responde Eu como me senti Nossa Eu me senti muito Sei lá Velho Bem? Muito Não Mal Pronto galera Voltei Agora vocês estão vendo Meu rosto novamente E galera Eu queria dizer a vocês Que isso foi o final Da nossa série De Hardcore Mas relaxa Vai ter a segunda temporada Assim Logo em seguida Que agora vai ter Muito mais gente Eu vou falar As pessoas confirmadas O pastel Curujão As confirmadas Tipo assim Com certeza Vão participar Ainda eu não sei Todos que vão participar Galera E Sei lá Mano Caramba Ah, depois eu Nossa senhora Calma Deixa eu chegar Mais perto da câmera Ah Depois eu arrumo E Mano Foi muito da hora Essa série Eu perdi Mas Vai ter a próxima temporada Eu espero que vocês Podem gostar E Esse fundo Vocês estão vendo É a cama Bagunçada Tá De boa E Mano Acho que Acabou a bateria Do meu teclado Mano Só acho que Eu tô com pilha aqui Mas galera É Vai ter a segunda temporada Vai ser Bem da hora Eu posso dizer Isso a vocês Porque vai ter mais gente Talvez pode ser Até de time Então é isso Valeu Falou E deixa seu like Se gostou do vídeo E fui Aqui Assim Se um dia Vocês quiserem Vlog Meio que Aqui Seja Pera Meio que um dia Se passar O esquema vai ser o seguinte Nosso meio que Plano Pra fazer Pra sério A gente vai Ficar Foaram E vai Tipo assim Todo dia Tentar matar ele Faz essas coisas E Ele já foi morto Paraná Se ferrou Trouxo E eu tô com Aí já flash Hein galera Pra ter um começo Bom Flash E osso Ai Cooper Cooper Nossa Ai meu Deus do céu Cooper Sou filho da mãe Já temos Boco Olha o Cooper Até que é útil Cooper útil Próximo Próximo